Chama, isso é bondido, o gato preto, ou puja do cavaco, o alagoano estourado Hoje se tá fácil você se ilude Vem no toma toma, vai no toma toma Piranha safadinha toma toma Vai no toma toma Vem no toma toma Piranha safadinha toma toma Vai no toma toma Piranha safadinha toma toma Vem no toma toma Piranha safadinha toma toma Oh Tassana de pô pô Eita amoresta Oh Isso é bondido, o gato preto Piranha safadinha toma toma Cario Teclas CDS Vai no tomatoma, vai no tomatoma Pirainha, safadinha, toma, toma É naquele poder, papi, chama Batei, 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 não pode não Ui, bom Eu vou fugir do cavaco Leve CDs, novo CDs, RD7 CDs, tamo junto E a GCD tá ali com o body rebatendo nos beisola, velho E vão o rei dos acessórios Ui, lançando e pô, pô Eita, moesta, chama Isso é bondido, gato preto Caio Teclas, CDs É que sou na xereca, mulher, vem na movimentação Então fica esperta com a tropa, te bota pro jeito E tu pede a tua coordenação Nós arrebentamos, vai te tacar dentro Do jeito sensacional Vai, joga a xereca por cima Do jeito da vida, os bandidos mal Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my bones So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my bones So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Puxa do cavaco Puxa, mocega 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 E se você tiver estressado, pode brotar aqui hoje E depois de uma foda louca, nós vai pro baile do dozo E se você tiver estressado, pode brotar aqui hoje E depois de uma foda louca, nós vai pro baile do dozo Então vai Cavalona, Cavalona, pode brotar uma vez Se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona, Cavalona Então vai Cavalona, Cavalona, pode brotar uma vez Se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona, Cavalona Chama, daquele jeitão papai Pai Passando em pouco, pô Pega minha bota cheia de custo aqui Então vai Cavalona, Cavalona, pode brotar uma vez Se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona, Cavalona Então vai Cavalona, Cavalona Pode brotar uma vez Se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona Mas se você tiver estressada, pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda louca, nós vai pro baile do dozo Se você tiver estressada, pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda louca, nós vai pro baile do dozo Então vai Cavalona, Cavalona, pode brotar uma vez Se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona, Cavalona Então vai Cavalona, Cavalona Pode brotar uma vez Se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona, Cavalona É um mocega Já sabe quem é né papai Isso é bondido, gato frio Ao vivo Chama o povo Bossa anifor, popô Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Chama Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol E pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM e com a Land em casa Mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando Por que a minha vida é assim? Nossos placas cheios de novinhos Bode ferrar e um tanto sozinho Porque ela quer sentar pra mim Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô Me instigou que esse popô Eu vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Chama A novinha que me esculachou, olha só como o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando por que a minha vida é assim Nossos placas cheio de novinhos, bode e ferraria andando sozinho Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol, 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 gol Chama o popô que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol, 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 gol O som que toca o seu palidão tem nome, isso é bondido, gato preto Já sabe quem é né, isso é bondido, gato preto, gato bom Passando em popô, vou te amassar dentro do gol, 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 gol E repito ela foi se envolvendo com a boca descendo e aconteceu E agora tô imaginando, pensando direto o talentinho que ela já deu Desceu, desceu, desceu com a boca ela desceu Desse jeito inlouquece pivete com aquele talento que ela me deu Vai, desceu, desceu, com a boca ela desceu Desde o jeito de loucaspe, velho, que ele é do que ela não Pra me raspar de vácuo, só pra te falar que coisa Que eu tô com a cena, tá bom pra mim, viu? Peraí, ô Eita, novinha, safada, loucona, pirata, totalmente maluca Me levou pra dentro do chevet, tirou minha roupa e rasgou minha blusa De repente ela foi se envolvendo com a boca, descendo e aconteceu E agora tô imaginando, pensando direto no talento que ela me deu Desceu, desceu, com a boca ela desceu Desde o jeito de loucaspe, velho, que ele tá lento e ela me deu Vai, desceu, desceu, com a boca ela desceu Desde o jeito de loucaspe, velho, que ele tá lento e ela me deu Vai, desceu, desceu, com a boca ela desceu Descigite, louca é espiverde com aquele talento que ela me deu Desceu, desceu Com a boca ela desceu Descigite, louca é espiverde com aquele talento que ela me deu Tralha de bonea pra frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura na tenta salvador E o meu gostoso depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Chama Passa de popopô Eita moreta Isso é molhinho, não tá com medo Eita, pera que minha boca tá cheia de cintura Chama Passa de popopô Tralha de bonea pra frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura na tenta salvador E o meu gostoso depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Aham, oh, isso é bondido, gato, dedo Passando em pô, pô, pô E tamo resta Vem assim, ó Com as doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Mas se tu quer foder Tem que vir acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te estrombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Eu sei o que você precisa Doas doses Bebida rosa De salto alto Pra da Milano Toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia E tu faz Quero saber O que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Eita Pega minha boca Tá cheio de cusco aqui Olha aí Que guri Oh Tãozando em pouco Isso é bondido Gato preto Me chama Peraí Deixa eu dar um microfone Aqui no estúdio todinho Com as doses Bebida rosa De salto alto Pra da Milano Toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber O que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Mas se tu quer fuder Tem que vir acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Uma dose Bebida rosa De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do jog? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber O que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada, deixa você molhada, só não fica sem graça Ela falou que a minha quebrada tá muito agitada, pediu pra ficar aqui no cantinho de casa É match match no sofá, é match match no banheiro, tomei um tadal e vou meter o dia inteiro Então toma sequência, cotada da potência Impulsa ima bebê e senta na malemolência Então toma sequência, cotada da potência Impulsa ima bebê e senta na malemolência Ela falou que a minha quebrada tá muito agitada, pediu pra ficar aqui no cantinho de casa É match match no sofá, é match match no banheiro, tomei um tadal e vou meter o dia inteiro Então toma sequência, cotada da potência Impulsa ima bebê e senta na malemolência Então toma sequência, cotada da potência Impulsa ima bebê e senta na malemolência Então toma sequência, cotada da potência Impulsa ima bebê e senta na malemolência E aí E aí E aí Obrigado.